Gente, olha aqui, a gente tá numa loja chamada Bath & Body & Beyond, é uma loja de coisas pessoais e mais de coisas pra casa. Aqui a gente tá na área que tem aquelas, que a gente chama aqui placemats, que você bota na mesa pra botar seus pratos em cima. E aqui tem uma diversidade de modelos, os preços é na faixa de 5 dólares cada um. 5 dólares, eles têm uma diversidade de cores e modelos. Tudo isso, tudo isso é uma diversidade. Esse aqui é pra copos, pra botar seus copos em cima daqueles... Colça, Deus, que descansa, botar o copo em cima. Tem assim um pouco messi aqui, gente, que as pessoas fazem uma bagunça, né? Aqui as minis luvazinha pra cozinha. Aqui a gente vem pra parte que tem as coisas pra botar os lenços, os napkins. Olha, tem essa como é bonita. E tem diferentes cores, você bota o seu lenço na mesa aqui. Eles têm essas aqui douradas. Tem essas... Eles têm muitos modelos, olha, tem essas aqui com as conchinhas de praia. Tem... Olha essas com as tartarugas, porque aqui na Flórida tem muita vida marinha. E, olha, uma aqui com pérola. Olha, o preço dessas coisas pra lencinho, gente, eu tô procurando aqui. Eles são mais ou menos... É, depende. Vai de 3 dólares, de 3 dólares a mais, cada um. 3 dólares é mais ou menos quase 12 reais por cada um. Aqui eles também têm conjuntinhos diferentes. Aqui a gente vai aqui... Aqui é pano de prato. Pano de prato, avental. Sim, eles têm avental. Olha que lindo com as pérolas. E aqui eles têm pano de prato, diz Aloha. Flamingo, que é uma coisa típica aqui da Flórida. É também mais pano de prato. Vocês estão vendo aqui os conjuntinhos de 3. Estão vendo aqui, eu adoro essa cor. Os conjuntinhos de 3, eles têm diferentes cores, diferentes modificações. E aqui são toalhas de mesa, você pode ver, olha, tá lá a figura. Os lencinhos. E pra cá, se a gente vir, você vai ver mais o pano de prato, as luvas. Esses panos de prato, gente, vem com... Essa aqui é só a luva, tem o plástico aqui, que é o que dá o grepe. É na faixa de 6 dólares, 7 dólares. Aqui tem diferente preço, dependendo do estilo do recebeiro. Olha, olha essa. Olha, olha essa, muito lindo, olha. Eles têm esse grepe de plástico, que também tem os pegadores com diferentes cores. E aqui você vê os conjuntinhos de cama, essa linha, você vê assim, como se fosse a geografia, uma marca de tantos países, e os conjuntinhos têm diferente preço. Se é um conjuntinho de cama pra sorteira, é 80 dólares, se é uma cama de casal, é 100, ou se é uma cama que é 130 dólares, pelo conjunto de lençóis. Gente, esse aqui é um conjunto que é uma imitação de pele de ovelha, muito lindo também. E, como eu falei antes, o de casal é 200 dólares, por esse cobertor, os travesseiros. E o de solteiro é 150, e o Kim é 200 dólares. Olha, gente, esse como é maravilhoso. Esse é Paris, olha que lindo. E tem os travesseiros, bem muito do topo, acho que os cronhos, os travesseiros. E você pode comprar extra travesseiros pra decoração. E o preço do cama de solteiro, nesse conjunto é 80. É tudo mesmo? É tudo mesmo, solteiro, casal e Kim. É tudo 80 dólares. Lindo, lindo. Especialmente pra um quarto de visita, as pessoas visitam viajar assim, na imaginação delas. Gente, aqui são as toalhinhas de banheiro decorativa. Elas são fabricadas na Turquia. Você pode ver aqui, olha, elas têm a inicial do seu nome. Aí você pode comprar, olha essas daqui. Essa coisa é na moda demais, é a que a gente chama Grafite Charcoal. Olha que lindo essas toalhas, gente. Olha os detalhes que eles fazem. Uma toalhinha dessa, deixa eu ver se tem o preço. Essas daqui não tem o preço, gente. Onde elas são como essa. Uma toalhinha como essa é 20 dólares, gente. Mais ou menos quase 70 reais uma toalhinha dessa. E essa pequenininha de mão é 15 dólares, que é mais ou menos 60. Não, essa aqui é quase 80 e essa aqui é mais ou menos 65 reais uma toalhinha dessa. Mas olha como elas são lindas. Elas têm diferentes cores, diferentes modelos. Ficou muito lindo. Mas é um pouco caro. Essa daqui, gente, eu tenho ela em casa. Olha como é linda. Eu tenho ela em casa. E geralmente é o conjuntinho. Eu tenho o conjuntinho completo dela. Não, mas tem... Só, você pode ver, tem diferentes cores, diferentes desenhos. Tudo isso é bordado. Você pode ver que é tudo bordado. Olha essa. Isso aqui é um estilo de praia. É fabricado na Antigua, essa. Antigua é uma daquelas ilhas. Eu também, gente, tenho esse conjuntinho em casa. Muito lindo. Olha que lindo. Ok. Olha esse. Esse aqui é bem tropical. Lindo, lindo. Só mostrando aqui um pouco pra vocês. Algumas coisas que a gente tem aqui. Lá você pode ver o display delas em cima. Não, não, para os modelos. Essa é a área de viagem, a área de bagagem. Vocês estão vendo aqui essa marca Delce. Elas têm lacre. É uma marca bem cara. Também a gente encontra aqui. Essa aqui, nessa área. A Sassonite. A Sassonite também é uma marca de marca cara. É uma marca cara. Vocês estão vendo aí? Eles têm diferentes cores, como o cinza escuro, o grafite, que a gente chama aí, o azul. E eles têm algumas marcas boas aqui, como a Naut. O preço, gente, dessas malas, elas vão de até 170 dólares. É entre 170 e 140. A mais baratinha, pequenininha, é 100 dólares. O que é mais ou menos 350 reais por uma malinha pequena, dessas. E as maiores são 170 dólares, o que é quase 700 reais por uma mala. Gente, olha aí. Essa é a área de viagem, perto das bagagens. Onde você compra as etiquetas para as suas malas. Os cadeados para lacrar. Aí você tem aqui essas bolsinhas que eles chamam, você carrega, que bota o seu passaporte, bota no pescoço, olha como isso. Tem uns que colocam aqui na cintura, que é mais protegida. E aqui você encontra todas as coisinhas que você precisa. Máscaras para botar nos olhos. Essas bolsinhas. Coisas para documento, essas tagzinhas para identificar a sua mala. Eles têm várias coisas aqui. Indo aqui para o lado, eles têm como aqueles mostrais para os lábios. Coisas para que você pode usar para viagem. Como esses vidros vazios, você pode botar shampoo, coisas assim para levar dentro da sua bagagem. Já que é para medicamento. Só que eles têm um pouco de tudo ali. Os travesseiros para dormir. Travesseiros para dormir, travesseiros de pé. Com a meia para relaxar seus pés. Eles têm várias coisas. Carrinho para puxar sua mala. Eles têm uma diversificação de coisas para viagem aqui. As tomadas que adaptam a diferentes países. Então, gente. E esse foi esse videozinho. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiveram alguma pergunta. Não se esqueçam de deixar a pergunta embaixo desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar o joinha. Inscrever no meu canal. E ativar o sininho. Para saber quando as novidades estão chegando. Se vocês tiverem ideias para vídeo. voando ideias. Que eu terei o maior prazer de fazer o vídeo. Muito obrigada. Um grande beijo no coração de vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo.